Coloca pra mim o inspetor pra falar aí, ô diretor, sobre o acidente lá de Inhapim, por favor. O veículo estava vindo sentido Inhapim-Ubaporanga e nele fazer a curva, tudo indica que ele perdeu o controle do veículo, o veículo bateu na canaleta, saiu fora da pista, capotou e ejetou ele pra fora do veículo, que tudo indica que ele estava sem o cinto de segurança. Então nele cair, veio que passou por cima e ainda deu mais um giro e ficou parado sobre as duas rodas, sobre as quatro rodas, mas já totalmente danificado e infelizmente o condutor veio a óbito no local. Pessoas, elas ainda não compreenderam isso, hoje nós temos um alto índice de pessoas que usam, mas infelizmente tem pessoas que ainda é resistente ao uso do cinto de segurança. Nós já passamos por situações onde um condutor numa caminhonete, ele bateu a caminhonete, ela ficou totalmente destruída e o condutor saiu praticamente liso, porque estava usando o cinto de segurança. Então a gente reforça, aproveita a oportunidade, principalmente que agora nós estamos num período de férias, onde tem muita gente viajando, passeando e é pra usar tanto as pessoas que estão no banco dianteiro, enquanto o banco traseiro, porque ainda nós temos a cultura de só usar o cinto de segurança no banco da frente, porque acha que a polícia está vendo ali que está de cinto, não vai abordar e nem fazer multa. A pessoa não tem que preocupar, não é com a multa, ela tem que ter preocupado com a sua segurança. É, e ouvindo o inspetor falar sobre a importância do cinto de segurança, né, como se precisasse alguém nem insistir por isso, né. Eles compram, adaptam o acessório ali no conector do cinto para não escutar o alarme de advertência do carro, que já é programado quando o condutor arranca com o carro, tem aquele sinal que incomoda, e incomoda para dizer assim, coloque o cinto. Então ele vai colocar o adaptador para o sinal sonoro não incomodá-lo e não forçá-lo a colocar o cinto que está ali no carro como equipamento de segurança. Vai entender? Eu que vou explicar isso?